Eu queria ser reconhecida como intérprete, como cantora, cantorona. No começo era tudo meio ala louca. Eu me lembro que eu fiz o Hack in Rio e a gente não tinha empresário. Quem é essa pessoa que fez as unhas da Oceania nessa capa? Tinha uma coisa que eu adorava, que era imitar as cantoras. Eu me lembro da Gal, eu imitava a Gal muito. As pessoas adoravam, era quase um stand-up. A minha concepção de ser artista tem sim um pouco de uma nobreza, de uma aristocracia artística. Nessa semana o Papo de Música está super especial. Eu vou conversar com a cantora, compositora e rainha do pop nacional, Paula Dóler. Papo de Música Apresentação, eu, Fabiane Pereira. É um prazer enorme conversar com você, te conhecer pessoalmente. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A gente acabou de vir do carnaval e eu já li em algum lugar que aos 5 anos de idade você se perdeu no baile de carnaval. E quando seus pais te acharam, você estava no palco junto com os artistas, junto com a banda. E aí eu queria saber se você sempre quis ser cantora ou sempre quis estar nos palcos. O melhor lugar do carnaval é junto com a banda. Eu sempre gostei de estar junto com a música. Eu não sou uma pessoa fissurada em carnaval, mas eu gosto da música de carnaval, das marchinhas. Adoro. Quando eu era garota e adolescente, o carnaval tocava em rádio. As músicas de carnaval, que os compositores faziam até para as escolas de samba e outras, vou festejar. Mas eu sempre adorei, sempre adorei palco. Só que naquela época eu não sabia. Na minha família não tinha ninguém de música, não tinha músicos também. Então foi uma coisa que eu fui fazendo espontaneamente, como se fosse uma brincadeira. E só foi acontecer mesmo quando eu já tinha 17, 18 anos. Me diz uma coisa, Paula. Quando você percebeu ou se apropriou que dava para seguir solo depois de tanto sucesso em uma banda? Não foi bem assim do que eu percebi um dia, tive um clique. Foi um processo. Foi toda uma convivência. Muitos anos, mais de 30. E um desgaste natural. Acho que a partir de um certo tempo, juntos, você também começa a ter sua família, seus amigos. Porque banda, quando começa, anda igual um... É turma. É turma. Não é só a banda na hora de tocar. É tudo. Você sai junto, vai ao teatro junto, vai ao cinema junto, viaja junto. Faz tudo junto. Uma loucura. Aí até os namorados. Os namorados ficam com ciúme. Aí você compõe junto. Aí você ensaia muito mais do que precisa, o que é ótimo. E, aos poucos, você começa a ter aquela coisa mais profissional, de hora marcada, de fazer reunião. Estou falando de 30 anos. Então, assim... De um convívio diário de 30 anos. É um convívio. E que começa a ter os interesses também, outros interesses individuais. Então, acho que o espírito de grupo tem uma... Dá aí uma baqueada. E aí, sendo fundadora de uma banda com três décadas de muito sucesso, partir para a carreira solo, você sentiu, por parte da crítica do público, uma certa resistência? De você apresentar coisas novas e o público querer ouvir sempre aqueles sucessos que te consagrou, você sentiu algum tipo de resistência? Ou isso, para você, acabou sendo estímulo? Olha, isso, para mim, foi muito bom. É preciso que vocês saibam que existiu aí uma interseção. O primeiro disco solo que eu lancei, ainda o Kid, estava na ativa. Foi durante um período de entre safra. E foi apenas um disco, não teve turnê nem nada. Então, nesse disco, eu queria ser reconhecida como intérprete, como cantora, cantorona, que era uma coisa que... Ah, vocalista. Eu odeio essa palavra. Desculpa, não era para ter falado. Ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não dei esse fundo. É que vocalista parece, assim, eletricista. Não que eu tenha problema nenhum com eletricista, muito pelo contrário. Mas parece um serviço. Entendeu? E eu prefiro cantora, entendeu? Mas é só uma questão pessoal. E aí eu queria gravar coisas que eu nunca tinha gravado, mas que eu gostava muito, do meu jeito, músicas mais tradicionais, alguns sambas até e tal. No finzinho desse trabalho que foi produzido pelo Guto, Graça Mello, eu até compus duas músicas, que são as únicas inéditas que saíram, o Derretendo o Satélite e o Oito Anos. Eu tenho fãs que me escrevem, que eu já conheço de nome e tudo. Já foram a mais de 50 shows. Então, essa pessoa quer ouvir uma coisa diferente também. Essa pessoa quer fazer seu repertório praticamente? Ela conhece as músicas lá do B, as músicas que não foram massificadas no rádio. Então, assim, você tem que estar o tempo todo pensando que existem, pelo menos, esses dois tipos de público. Mas você perguntou da cobrança. Não, eu não me sentia cobrada. Eu sabia que ia haver comparação, mas o disco era tão diferente do da banda que eu acho que nem passou por essa fase, essa etapa. Eu só fui fazer show depois do segundo solo lançado, que aí eu já tinha um repertório um pouco maior que eu queria mostrar e tal, e era um disco de inéditas. Então, foi uma coisa assim, planejada, bem planejada. E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Luê, e eu quero convidar vocês para ouvirem o meu último lançamento, que é do remix de Chega Logo. Chega Logo é uma música que está presente no meu segundo disco, Ponto de Mira. É uma música que eu gosto muito, e ela acabou de ganhar esse remix feito pelo Lucas Estrela. Eu achei lindo, curti muito, e espero que vocês gostem. É isso, vem ouvir. A forma de se consumir música mudou muito também, ao longo dos últimos anos. E para você, como cantora, a sua relação com o público, por conta do advento das redes sociais, isso de alguma maneira influencia ou influenciou o seu lado artístico? Ou você sempre conseguiu separar? Eu já vivi algumas fases. Comecei com fita cassete e LP. Aí veio o CD, que ainda tinha um som muito bom, tinha menos informações gráficas, e menos informação para o fã, aquele que gosta de saber quem tirou a foto, quem fez a técnica, tudo, que era eu, eu gostava disso, de olhar, ficar, quem é essa pessoa que fez as unhas da Oceania nessa capa? Tudo é curiosidade, não é? Era legal. Mas aí o CD já não tinha muito isso, e depois, aí, pirou tudo. Aí acabou de ver isso. Só tem o nome do artista e olha lá. É, e não tem o nome do compositor. Às vezes tem o nome de um artista, que é as duas coisas, mas você não sabe se ele está ali como intérprete, ou se ele também compôs a música. Isso é uma coisa que ainda pode melhorar bastante. Verdade. Mas, enfim, você falou de rede social. Eu acho que é uma ferramenta de marketing, e eu uso da mesma forma que eu usava o que existia antes, que eram as revistas, as entrevistas, a imprensa e tudo. Eu não acredito muito, estou falando não acredito, não quer dizer que eu não gosto, eu não acredito muito na excessiva interatividade. Eu acho que o artista que é grande, e ele pode ser grande desde iniciante, é só porque ainda não chegou lá, mas ele não começa bobinho e depois fica incrível. Isso não existe. O artista já é bom desde o começo. Alguém precisa descobrir, precisa investir, precisa acreditar. Mas eu acho que você deixar o público resolver tudo, aí você fala, bom, então não preciso mais fazer nada, é só deixar as pessoas trabalharem para mim. Faz a letra aí, faz a música, vou lá, canto. Então, eu não acho que isso seja... A minha concepção de ser artista tem, sim, um pouco de uma nobreza, de uma aristocracia artística. Mas eu sou desse tempo. É uma coisa de tempo mesmo. O artista, na minha época, era uma pessoa que não era uma pessoa que fazia um serviço. Pessoa especial, que tinha ideias próprias e que tinha alguma conexão direta com a alma das pessoas, porque a música é isso. Como se fosse um farol. Sim. Antigamente, a pedra no sapato era a crítica. Mas o público, se você tinha algum sucesso, o público estava do seu lado. Agora, não. Você faz um clipe assim, é problema porque não sei o quê. A patrulha está por todo lado. Acho que é o pior problema que existe hoje em dia. A patrulha. Todo mundo quer falar, reclamar alguma coisa dos outros. Então, acho que isso é assim. A gente não pode se contaminar com isso. Se você hoje pudesse dar um conselho para um artista jovem, como você está dizendo, nessa questão de exposição, como manter uma vida discreta sendo uma grande popstar? Porque é normal as pessoas quererem saber a cor do seu esmalte. Você queria saber da Alcione? Sim, sim. É, conselho é complicado. Porque cada um tem uma personalidade. Eu sou uma pessoa naturalmente reservada. Eu era quando não era conhecida, eu era assim. Mas, assim, a minha vida pessoal sempre foi tranquila. Não gosto de ficar mostrando tudo, exibindo. Se eu estou com... Se eu estou... Não, estou falando do começo. Mas se eu estou com namorado ou sem namorado. E aí briga com o namorado pela internet. Aí termina com o namorado pela rede social. Aí volta com o namorado pela rede social. Aí você fala assim, meu Deus, que trabalho que dá isso. Eu tenho muita preguiça. Na verdade, é só preguiça. Como manter a sanidade numa época em que a gente está com raras notícias boas? Eu vou contar o que eu faço. Cada vez ouço menos notícias. Eu adorava rádio de notícia. Tinha duas no carro. Porque eu adoro rádio. Adoro rádio. Eu fui criada ouvindo rádio. Então, eu tenho um apego ao rádio. E, principalmente, gente falando no rádio. Não só as músicas. Mas, hoje em dia, eu não escuto mais rádio de notícia. Porque é uma coisa tóxica, para usar uma palavra... Da moda. Da moda. Que eu não sei nem mais se está na moda, né? Porque, sei lá. Mas é muito, assim, porque as pautas são você... Aí é o coronavírus. Aí você passa o dia inteiro ouvindo falar de coronavírus. A gente vai falar sobre o coronavírus. Essa semana, o novo coronavírus avançou com rapidez pelo mundo. Estamos falando do coronavírus. Você já fala, meu Deus, isso é pior do que ter o coronavírus, entendeu? É verdade. Claro que a gente não pode esconder as coisas que estão acontecendo. Estou dizendo que a imprensa tem que esconder nada, mas é uma avalancha, um negócio que te deixa já doente. Então, assim, eu... O que é importante, você fica sabendo. Entendeu? Porque, hoje em dia, a gente pega o celular e fica. Aí tem o portal. Aí tem alguém que te manda o negócio do WhatsApp. Aí tem não sei o quê. Então, assim, você passa o dia inteiro sendo bombardeado. Isso mina a minha tranquilidade e a minha vontade de criar. E aí eu quero saber de você se você acha que era mais fácil tocar em rádio nos anos 80, 90 do que hoje em dia. Porque o Kid de Abelha é uma banda que tem dezenas de hits radiofônicos. Olha, eu tenho a sorte e a felicidade de continuar tocando, mas eu compito comigo mesma. Esse é outro tipo de problema bom que você tem. Você quer botar uma música nova e as antigas tocam muito mais. Eu ligo para o meu empresário e falo pô, a música está bem, não está bem, não sei o quê. Aí ligo o rádio e está tocando como eu quero. Vai fazer o quê? É ótimo, não é? Me diz uma coisa, Paula, você mudaria alguma coisa na sua carreira? Acho que eu não fiz tudo certo, não. No começo era tudo meio ala louca. Não tinha muita... Mas mais na coisa de bastidor. Eu me lembro que eu fiz o Hack em Rio e a gente não tinha empresário. Medina ligou direto para quem? Não, o convite foi direto mesmo e nós tínhamos um time até bem legal de som, de equipe técnica e tal, mas a questão business, o staff, o não sei o quê, a gente ali com os tubarões. Então, era uma coisa que hoje em dia eu não faria mais de jeito nenhum, nem que eu tivesse 15 anos. Mas foi bom ter feito. Quando que você se apropriou de dar como crédito Paula Toller, compositora? Olha, essa pergunta é difícil de responder, porque, claro, eu sou uma letrista, basicamente. Eu componho cantando, eu escrevo cantando, já com melodia, mas nem sempre essa melodia chega no meu parceiro. Às vezes eu só mostro a letra, às vezes, quando eu acho que vale a pena, por exemplo, Eu Tive Um Sonho é uma música que eu escrevi cantando. Eu tive um sonho, vou te contar. Isso veio até ela inteira, foi assim, para o Jorge. E existia um refrão, não deixe de cruzar o seu olhar com o meu. Aí ele falou, cara, eu só mudei uma coisinha nesse refrão, porque eu achei que estava meio de igreja. E ele tinha total razão. E aí mudou um pouquinho a melodia, a harmonia. Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu. Eu vou jogar meu corpo em cima do seu. E ele é um cara muito... Ele faz muita música, ele pega o violão e tem muitas ideias. Então isso foi bom para mim, para soltar o negócio. Desbloquear, né? Desbloquear. Mas depois que isso aconteceu, aí eu acho que sim. Aí eu pude me considerar uma compositora. É porque quando você pensa que o Tom Jobim é um compositor e você se dá o mesmo nome, é covardia, entendeu? Não dá. Então acho que letrista fica mais tranquilo, porque acho que um compositor é Vila Lobos. Tom Jobim e tantos outros. Olha que isso é síndrome do impostor, hein? Você é uma baita compositora. Me conta uma coisa. Você é uma baita compositora. Obrigada. Desde sempre, desde que você surgiu para o show business, quem eram os seus exemplos de mulheres compondo? só era uma, Rita Lee. Tinha outras. Tinha uma coisa que eu adorava, que era imitar as cantoras, principalmente as brasileiras. E é por isso que eu não gostava de ficar cantando no estilo delas, porque eu falei, gente, eu vou ser uma imitadora da Gal Costa, enfim, eu lembro da Gal, eu imitava a Gal muito, as pessoas adoravam, era quase um stand-up. Mas a Rita, que ela juntou tudo, não era só cantora, era compositora, e era aquela coisa da performance, moleque, que é o que eu gosto também, que é como eu me sinto, que é uma coisa roqueira, que é uma coisa bem-humorada, irreverente, enfim. Aquilo, para mim, eu falei, nossa, essa pessoa é um artista internacional que canta em português muito bem, inclusive, que também tem esse aprendizado de você escrever a letra em português para a música pop ou para rock, que não era fácil. As bandas anteriores, parecia que falavam com sotaque, sem ter sotaque, mas era a divisão, a Rita chegou com... Suspenderam os jardins da Babilônia. Se fosse antes, comparando, seria... Suspenderam os jardins da Babilônia. Um negócio... Babilônia, suspenderam os jardins... Não respeitava a prosódia, que é a acentuação das palavras. É uma portuguesa, né? Então, ela foi realmente um exemplo de tudo. Suspenderam os jardins da Babilônia. E eu, para não ficar por baixo, resolvi botar as asas para fora. E eu fiquei fã. Comecei a comprar os discos. Meu pai me deu um disco, Fruto Proibido, foi o primeiro. Depois, eu comprei junto com uma amiga. Fizemos uma vaquinha, compramos o anterior, que era o Atrás do Porto, em uma cidade. E aí ficou comigo para sempre. Eu nunca dei a minha parte para ela. Ou seja, não emprestem nada para a pauta. Por que ainda temos um número, uma discrepância tão grande entre homens e mulheres na composição? Eu me lembro... E não era só compor, não. Era compor e cantar e fazer parte de uma banda. era uma coisa para mimino. Hoje em dia não é mais assim. Quer dizer, você vê no circuito alternativo, bandas, não sei o quê, tem muita mulher e tal. Agora, por que não quer compor? Realmente, eu não sei. É um mistério. Porque não existe diferença nenhuma de uma mulher ou de um homem pegar um instrumento, um violão, ou escrever, ler um livro, ter repertório, Não, isso não tem diferença nenhuma entre homem e mulher, entendeu? Então, acho que é uma questão de tempo. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Palinha! Eu queria que você desse uma palinha de uma canção do seu repertório que fez você entender que você chegou lá. Se a gente não tivesse feito podia ter vivido um grande amor. Um grande hotel! Essa é a minha vingança dos locutores de rádio que eu colocava para gravar e, na hora do refrão, eles falavam em cima. Entendeu? Uma música, uma palinha de uma música composta por uma mulher que você gostaria de ter feito. Pode ser o Baila Comigo. É que tem um... Acho que na segunda parte. Se Deus quiser, um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ah, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar... Eu fico toda arrepiada, não consigo. Todas as vezes que eu ouço essa música e essa parte, esses versos, eu fico assim... Nossa, que coisa mais linda. E é uma música simples, né? Vai lá comigo Como se bala na tribo Eu queria saber qual música que faz parte da sua memória afetiva. Eu sou péssima para isso, porque eu gosto de tanta música, eu tenho um repertório na minha cabeça, eu decoro tantas músicas. Então é difícil lembrar. Ou então alguma que você esperava ansiosa para tocar no rádio. Ai, muitas, meu Deus. Não, mas uma coisa certa. Esperar ouvir no rádio as minhas músicas. Era assim, aí sim. Aí o negócio começou a mudar, porque quando a gente começou a lançar a Rádio Fluminense, surgiu no Rio de Janeiro, tocando música demo, fita que a gente mandava para eles. Eu acho que foi o Beni, que era o baterista na época, foi para lá, para a Rádio Fluminense, entregou, e a gente ficou esperando, né, tocar. O dia inteiro, né? É, ficava. Não tinha nada para fazer. Uma loucura. O que de abelha teve? 18 músicas, hits, assim, número 10, em sequência. Eu quero você como eu quero Fixação Fantasmas no meu quarto Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Fazer amor de nada Amor com jeito de virada Tchariraritão Down, down, down Obrigada. Paula, muito obrigada Obrigada, Fabiane. Por ter esse convite e por ser a mulher e artista que você é. Muito obrigada. Obrigada a você. Você canta e encanta gerações. Obrigada. Obrigada ao BC, obrigada ao Marcelo Castelo Branco, que realizou esse evento aqui. E a vocês que estão aqui. Valeu. Muito obrigada.